E olha gente, Natal já tá quase aí, né? Clima de magia, de amor, de união já tomam aí conta das pessoas. Sentimentos que envolvem a todos, né? Nossa equipe Imprudente foi conferir esse clima num shopping da cidade, olha que legal. Natal é época de... Muito amor, paz, né? Felicidade, né? No clima envolvente do fim do ano, não pode faltar a família reunida. Na Ujana é a família unida, com certeza a gente passa todo ano com a família mesmo. Mais unido, mais gostoso, né? Essa magia natalina ganha ainda mais encanto com a decoração e música de qualidade. Nesse shopping em Presidente Prudente, em todo canto, detalhes de encher os olhos. Tá bonito mesmo de se ver. A decoração é pra marcar que chegamos ao Natal, é época de mais solidariedade, mais amor. O clima, de modo geral, e a sensação das pessoas é diferente. E pra coroar a festa, o Papai Noel veio pra ficar. Foi o bom velhinho chegar, que todo mundo se espremeu pra tirar uma foto. Dessa vez, foram as crianças que levaram os pais pra passear. Vou chamar as crianças, elas esperam, ficam esperando chegar essa época pra poder vir ver o Papai Noel e entregar a cartinha ao Papai Noel também. Tá até com a cartinha aqui, ó, pedindo presente já, todo ano. Mas tá faltando presente, hein? Esse tá na ponta da língua dos pequeninos. Um patins. Eu vou pedir uma boneca, ela tem peso de bebê de verdade. O pedido vem junto também com a foto. Teve fila. Natal é isso, calor humano. Tempo de confraternização. De renovar esperanças. Difícil alguém que não goste. Gostoso é ver que ainda as crianças na inocência ainda acreditam que existe o Papai Noel. E eu vi nos olhos dela, não tem preço, não tem o que paga. E não importa o tamanho da árvore de Natal, quanto mais alegria, mais beleza ela tem. A CIDADE NO BRASIL